Cês dois tá preso, deixa eu pegar os cês dando grau de novo na porta de polícia pra vocês verem Cês tão ouvindo, senhor? Cês respeitam a polícia, senhor? Pedrão, o que que tá acontecendo que cê tá prendendo os meninos aqui? Eu não entendei você não, uai Só um grauzinho, ele quer levar, vai, deixa eu não Assim, conversa com ele e o Pedrão, uai Ô, Pedrão, os cês tão dando um grauzinho de bike, cê brinca de malibé, os meninos aí, uai Rosinho, você cala sua boca Cê não vem poupando pra amigo vagabundo, senhor, não Tá os dois preso, cês tão ouvindo? Gente, ó, eu tentei, mas infelizmente não teve jeito, não tem uso, não A bike tá presa, cê tá ouvindo? Cês tá prendendo, fica dando grau na porta de polícia E cala a boca, vai buscá-la segunda-feira lá no quarto, falou-se? Não tô te dizendo não, mano, nem placa tem, levou a moto do Arnon Buscá-la lá no quarto, cês tão ouvindo Levou a do Gerê Busca-la segunda-feira no quarto, levou a do Carlão E agora, meu irmão, é que isso nem tem placa Uai, vai lá falar que...